E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo pack open aqui no canal, resolvi gastar as moedas, vamos tentar tirar o Manolas no empresário da Roma. Tá aqui nosso time de maior over, não quer dizer que é o time que eu utilizo no online, mas aqui a gente conseguiu montar com o maior over, ficou 4.230. Aí eu vi uma dica no canal, falando pra gente descadastrar um zagueiro, ir lá e girar no empresário da Roma. Meu amigo Felipe fez no grupo também, conseguiu tirar o Manolas, aí vamos ver se funciona aqui com a gente, né? Eu descadastrei o Marquinhos ali do time, porém continuou 3 zagueiros no time, né? Não sei se vai funcionar. Vamos testar aqui, não custa nada. O pessoal tá falando muito também sobre um bug do R3, ficar apertando R3 10 vezes antes do pack open. Eu tô até pensando em trazer pra testar, só que demora muito, aí o vídeo vai ficando cada vez mais longo, aí é complicado. Jogador 10, bola preta da Roma, né? Todos os jogadores são bola preta. Camisa 9 é o Dzeko. É o jogador de maior over da caixa, né? Da Roma. Tivemos sorte em tirar o jogador de maior over, porém a gente tá visando tirar o Manolas, ou então pelo menos o N11, né? O volante. O N11, não sei a pronúncia correta. Não gosto muito de jogar com atacante pivôzão. Eu até curto jogar com Diego Costa e tal, mas eu dizer que é mais pivôzão ainda. Provavelmente eu vou testar ele, bloqueei ali. Mas não faz muito o meu estilo de jogo. Vamos tentar a sorte mais uma vez aqui. Todos os jogadores da Roma, né? São jogadores bola preta, jogadores destaque. Bola preta, destro. Camisa 42, N11, excelente volante. Ele é bola ouro, muito bom. Agora o destaque da semana já tá com over 88 e dá pra evoluir mais um pouquinho ainda. Gostei bastante, excelente contratação. Pra fechar com chave de ouro, só vim no Manolas agora, né? Passe rasteiro tá muito alto. Resistência boa. O cara tem uma altura muito boa, né? É o Patrick Vieira dos humildes, né? O pessoal tá falando, ele bola ouro. Só que ele bola preta deve jogar muito parecido com o Vieira. Contato físico bom, chega rápido no lance, ocupa muito espaço no campo. Vou testar bastante o N11, tentar upar ele também. Vamos aqui pra nossa última chance de tentar atirar o Manolas. Bola preta, canhoto. Não vai ser o Manolas. Se não me engano, o Manolas é destro. Essa apresentaçãozinha de jogador de ataque, né? A gente já atirou do Zeco. Vai ser o ponta direita, Under. Ele evolui muito, porque ele é jovem, né? Fizeram ele com o over 85, mas dá pra evoluir ele bastante. Ele vai ter o nível 63. Provavelmente esse over vai passar de 90 aí, fácil, fácil. Eu não tenho mais paciência, nem tempo, né? Pra upar esse tipo de jogador. A gente já upou o Mbappé, já upou vários jogadores jovens que chegavam em níveis muito altos, né? A gente já gastou bastante XP. Aqui, como eu já fiz em outro vídeo, vou mostrar alguns jogadores do nosso elenco. A maioria aqui dos tops a gente já colocou no nível máximo, então próximo, né? Aqui o Mbappé mesmo demorou demais pra chegar no nível máximo. Gastei muito XP. Tipo assim, um mês, dois meses de jogo, eu já tinha ele no máximo. Mas a gente gastou XP demais, fazendo aqueles pack openings grandes e colocando praticamente todos os jogadores pra upar eles. Aqui eu vou dar uma atenção especial pra gente mostrar os Legends. E depois já finalizo o vídeo. Logo, logo eu vou trazer partidas com o Oliver Kahn, partidas com o Zico, partidas com vários Legends. Tô querendo tentar upar o Denilson no máximo também. O Denilson já tá com o Overbomb, mas ainda cabe upar ele um pouco, né? O Romário é por empréstimo. Eu tenho ele por mais quatro partidas. Aqui o Richarlison Combo também, a gente demorou bastante pra colocar ele no máximo. Mas valeu a pena demais. O Romário, a gente tem ele por empréstimo por mais quatro partidas. O que que eu tô querendo fazer? Tô querendo jogar as quatro partidas seguidas, independente de se ganhar, perder ou empatar, e trazer o vídeo pra vocês das quatro partidas. Só que eu tô tentando fazer de uma maneira que o vídeo não fica muito grande. Às vezes eu vou jogar as quatro partidas e depois vou editando pra ficar só os melhores lances, né? Aí eu já trago a despedida do Romário com quatro partidas editadas, né? Pra ficar um vídeo dinâmico e real, né? Quatro partidas seguidas. Como se fossem live mesmo. A internet aqui ainda não tá boa pra gente fazer live, mas pra jogar normalmente ainda tá tranquilo. Galera, então é isso. Valeu a força, tamo junto e até mais. Galera, o canal está com a página no Apoia-se. Quem puder e quiser contribuir com a gente, o link tá na tela, vou deixar na descrição. Já deixa seu like nesse vídeo, me ajuda a compartilhar. Tamo junto, valeu a força, falou e até mais.